E bora rir até a gente trocar de mandíbula com uma hiena, vamos nessa, bora, que coisa idiota que eu falei agora, vamos nessa, deixa o like e se inscreve, deixa o like e se inscreve, bora E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL